Música Antes de chegar a Berlim, uma escala num dos mais modernos aeroportos da Europa, Skip Hole, em Amsterdã. Por ser um dos portões aéreos de entrada para o continente, os espaços são recheados de tentadoras lojas de free shop. De objetos típicos de decoração, como os tradicionais tamanquinhos de madeira holandeses, há uma tremenda seleção dos melhores queijos de vaca e de cabra, frescos ou maturados, frios, embutidos, muito caviar, pescados diversos. Um sortimento multicolorido de flores, rosas, tulipas e sementes. Muitas sementes, tanto de flores como de verduras, legumes e plantas ornamentais. Mas vamos para Berlim, nosso destino final, que me espera a 4 graus negativos no início da primavera. Música Próximo ao Hashtag, o Parlamento Alemão aqui em Berlim, estamos em plena primavera, mas ainda há neve. Eu acho que vocês podem perceber um pouco dos flocos caindo. A conservação desse parque é impecável. Mesmo com essa cobertura branca, dá para se notar o cuidado que o povo germânico tem com seus monumentos e com seus parques. Música Berlim foi sucessivamente a capital do Reino da Prússia, do Império Alemão, da República de Weimar e do Terceiro Reich. Depois da Segunda Guerra Mundial, a cidade foi dividida. Berlim Oriental se tornou a capital da República Democrática Alemã, enquanto Berlim Ocidental continuou sendo parte da República Federal da Alemanha. Com a reunificação alemã em 1990, a cidade passou a ser capital de toda a Alemanha. Música Este portão, o de Brandemburgo, foi construído no período de 1789 a 1791. Ele é em estilo neoclássico com 12 colunas dóricas gregas. Música Nos dias de hoje, ele serve de cenário para todas as formas de expressão que se espalham e convivem sobre a sua magnitude. Brasil, um, dois, três, quatro, cinco more World Cup Champions no futebol. Em Itália, Itália, mafiosi, quatro. Alemã, Alemanha, patada, três. Em Argentina, Maradona, dois. Em Espanha, Englândia, French, um. Em Big Crazy Russo, zero. E cinco more World Cup Champions. Depois, é se espalhar pelas praças, onde verdadeiros festivais de cultura e de comida de rua encantam todos os nossos sentidos. Música Até uma próxima expedição de sabor no Momento Temperado. Música 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 Música